Um labrador recebeu no dia do seu casório Uma caneta de prata quando ele entrou no cartório Foram os colegas que haviam este prato e preparado Como era analfabeto foi um vexame danado Ele não pôde assinar e falou meio acanhado Eu agradeço o presente e vou guardar bem guardado E posso lhe garantir que há de chegar o dia Que esta caneta de prata vai ter muita serventia Nasceu o primeiro filho e o caboclo magoado Falou eu hei de fazer esse filho advogado Pra se vincar da vergonha que ele havia passado E depois de vinte anos já era um doutor formado E por grande maioria o seu filho foi eleito O pai estava presente lá na posse do prefeito Com a caneta de prata em grande solenidade O filho assinou a posse de prefeito da cidade Aqueles velhos colegas do tempo da mocidade Eram funcionários públicos, senhores de meia-idade O homem falou meu filho, continue a vassourada Com a caneta de prata põe na rua essa cambada Demite essas atrasanas que só vive pendurada Na teta da prefeitura ganhando sem fazer nada E aquela mesma caneta botou um fim na mamata Foram todos demitidos com a caneta de prata